Sexta-feira, final de semana, 14ª Delegacia de Polícia Civil aqui na cidade de Pedreiras está bastante movimentada. E eu estou aqui ao lado de uma senhora que, ela simplesmente, aliás, o celular dela simplesmente desapareceu. Um passe de mágica. Como foi que isso aconteceu com você? Não, eu pus ele para carregar ontem, a base das 4 horas. Assim, no altarzinho que eu tenho lá em casa. Tem o altar, a Bíblia e a imagem de Nossa Senhora. O celular estava em cima do altar? O celular estava carregando. Aí, ele sumiu. Algum milagre fez o celular em cima do altar sumir? A Bíblia e a imagem de Nossa Senhora. A minha curiosidade é o seguinte, por que que, ao invés de roubarem o celular, não roubaram a Bíblia, levaram a Bíblia, né? Não levaram a Bíblia. E aí, eu não posso acusar ninguém, porque eu não vi, né? A senhora mora onde? Moro na Rua da Alegria, no Matador. Isso aconteceu mais ou menos que hora, que dia? Foi ontem à tarde, por volta de umas 4 e pouco da tarde. Qual é o modelo do celular? É um J1 Mini. J1 Mini. Está aqui o documento. Curioso, né? O celular sumiu do nada, desapareceu. Sumiu, desapareceu. Será que apareceu algum mágico e fez ele sumir? Acho que sim. Aí, eu não posso afirmar quem foi que eu não vi. E lá em casa entra muita gente. Eu vendo assim, geladinho, né? Entra a gente lá direto? Direto. Direto. Ou entrou alguém pra fazer mágica, ou entrou alguém pra fazer milagre. Isso aí. O fato é que o aparelho sumiu. Sumiu. Sumiu e eu... E agora? Eu vim aqui só pra resistar, que disseram que era bom vir, caso alguém compra por aí e... Sei lá como é. Alguém encontrar esse celular, não comprar de volta, né? E se comprar, lhe devolver? Me devolver que eu tenho um documento. Tá com a minha mão, ainda tô pagando. Agora essa vai ser a quarta parcela.